Fala galera do Integral TV, se você ainda não me conhece, me chamo Fabrício Pacholóquio, eu sou o treinador da ARKINS e hoje quero mostrar para vocês um pouco da missão Portugal, é realmente uma missão, a gente está aqui para competir o Mr. Big Evolution Pro, campeonato que acontece aqui na cidade de Lisboa em Portugal e vou mostrar para vocês um pouco da casa onde a gente está, os atletas que estão aqui com a gente, quem está se preparando e tem muito BO, tem muita tretinha que aconteceu aí, tem muita coisa que rolou e muita superação também, então bora lá, eu quero mostrar tudo para vocês, vou mostrar um pouco da casa para vocês, aqui é o meu quarto, quarto presidencial aqui hein, olha isso, bem no centro de Lisboa, muito bem localizado aqui o nosso apartamento, vamos aqui ver a minha primeira vizinha, quem que é, casa bem grande aqui, um banheiro e aqui olha a nossa primeira moradora, quem é, Zama Bento, vamos fazer uma visita para a Zama aqui, vamos conversar com ela, e aí Zama, como aqui você está? Depois de muita luta para chegar, perder uma mala, perdendo tudo, hoje começou tudo a se encaixar e apesar de não ter acontecido tudo isso, a gente está muito focado e graças a Deus está dando tudo certo. Físico? Está respondendo muito bem, hoje já tudo bem diferente assim, nos primeiros dias ali da viagem erreteu um pouco, mas já baixou a intenção e agora ele está começando a se encaixar e vai dar boa. Qual que é a expectativa para o campeonato? A expectativa é a melhor de todas né, porque a gente vem trabalhando um tempo já para ganhar essa vaga e a gente está indo para buscar ela, a expectativa é a melhor. Vamos colocar um físico bem superior, vamos atrás disso, colocar um físico bem superior ao de Bahamas, e tentar essa vaga. E fala aí, você me falou uma coisa muito legal ontem, você me falou duas coisas bem legais, uma foi no dia que eu fui lá para o aeroporto, porque eu me senti muito na obrigação de não deixar vocês se estressar com isso, então você ficou aqui, ou ele ficou aqui, o Pedro não tinha chego ainda, e eu fui lá para tentar resolver e sem vocês se estressarem com isso. E tipo, eu me estressei muito lá, que não tinha jeito, eu estava nervoso, não consegui resolver, fiquei lá quase cinco horas no aeroporto, e eu precisei voltar para casa sem as malas. Aí quando eu cheguei aqui, você viu que eu estava nervoso, você falou um negócio bem legal assim, e aquilo me deixou mais tranquilo. Eu falei, cara, entra no teu quarto e dorme, descansa o teu coração. Se for para ser, vai dar certo. Se for para ser, vai dar certo. Tipo, cara, aquilo me deixou bem mais tranquilo, eu falei, meu, vamos, se essas malas não vier, dane-se. Aí eu comecei a pensar em correr atrás das coisas aqui, né, o que a gente precisava para vocês, a preparação, biquíni e tudo. Foi o dia que a gente fez, praticamente tudo certo, agora falta só o teu biquíni, suma para o Ilha. E o legal, assim, é que as coisas foram fluindo de uma forma muito natural. Eu fiquei bem, eu até falei com o Ilha ali, fiquei assustada, assim, como o povo daqui conhece o nosso trabalho. Isso foi muito legal. Essa foi a parte mais legal, o povo de fora, assim, do nosso país, dá muito valor para o nosso trabalho, conhece o nosso trabalho, acompanhou a gente em Bahamas e, tipo, tá aqui, cara, tô torcendo por vocês e tal. Daí já mandaram mensagem para mim. Uma menina da França, eu achei bem interessante, ela falou assim, ó, tô indo aí para ir amanhã. A guria não me conhece nada. Eu acompanho vocês desde Bahamas e não te preocupa, eu já arrumei biquíni para vocês, já arrumei os manipulados que vocês precisam. Tudo que vocês precisam eu tô levando, amanhã eu tô chegando aí. Então isso é muito gratificante. Isso quer dizer que o quê? Que a gente tá fazendo um bom trabalho. Então, foi o que eu falei com o Pacho, descansa teu coração, o nosso trabalho a gente tá fazendo. Sempre vai ter um percalço, um perrengue, mas a gente passa por tudo isso aí. Foi bem legal. Muito lá, apesar da gente ter aquela primeira experiência no aeroporto que ninguém quis ajudar e tal, a pessoa não ligou para as nossas malas. Muita gente viu os vídeos que eu postei no meu canal e muita gente disposta a ajudar. Nossa, é massagista, né? Massagista, biquíni. Massagista falou que vai vir aqui atender a gente, a menina do biquíni, suplemento. O cara vai arrumar uma sunga poilha, suplemento. E tipo assim, tu vê o amor das pessoas pelo nosso trabalho, isso deixa a gente muito feliz. Aí não tem como tu não querer dar o 100%, tu quer ver, tu dá o sangue, né? E agora para a gente encerrar a visita aqui no teu quarto, se for uma outra coisa bem legal, que a gente comentando do perrengue, nossa, o pessoal falando perrengue, perrengue, vocês ficaram sem mal. Pacho vermelho, vermelho, que perrengue. Fala aí, o que é perrengue, Zama? Aí eu falei para ele, perrengue? Eu tô aqui em um baita de um apartamento, comendo coisa boa. Na Europa. A tia da limpeza, na Europa, comendo bem. Perrengue para mim é quando cortava a minha luz e eu tinha que fazer gato. Isso é perrengue. Isso aqui, isso aqui a gente passa por cima. E as portas foram se abrindo e agora a gente está a todo vapor. Pô, olha isso aí, essa é a Zama, a Sinistra. Vamos lá para o próximo morador. Vamos lá para o próximo. Olha aqui que é o nosso próximo morador. Fala aí, Integral TV, hein? O Pedro veio depois, não teve o BO das bolsas, mas passamos outros estresses aí, né? É, teve o BO do embarque, né? O Pedro perdeu o voo. Você ia vir para cá no domingo, né, Pedro? Não, no sábado, né? É, ia sair de lá sábado e ia voltar domingo. E ia chegar aqui domingo. Porque eu e a Zama, a gente saiu de São Paulo e você ia sair de? Piauí mesmo. Piauí mesmo. Piauí? O aeroporto não era em Salvador? Eu ia fazer conexão lá em Recife. Recife. Eu ia direto. E daí você perdeu esse voo e daí... Cara, quando o Eric, o Eric é o rapaz que tipo curta as passagens, toda essa parte, reservar hotel, Airbnb, ele que faz. Quando ele me ligou, cara, e falou que você tinha perdido o voo, eu falei, agora ferrou, agora já era. Cara, nessa parte ali, tipo, a integral ali tá com o time, muito o Eric ali, o Thiago que deram uma força. Cara, os caras se viraram e conseguiram pôr você aqui a tempo, né? Graças a Deus. Os caras fizeram plantão, velho, procurando passagem. Então, assim, suporte muito fera, porque eu falei pra ele, não, cara, já era, não vou mais competir, não tenho mais como. Então, chegar lá 15 dias antes, fazer a quarentena e não tem mais voo. Ainda a gente cogitou eu viajar de carro pra Fortaleza e pegar um voo, ou então viajar pra Recife. Só que, cara, era 10 horas de viagem, dirigindo, correr o risco, sei lá, de acontecer um acidente. Mas, acabou estando tudo certo, mostrei meu teste do Covid umas 50 vezes pra poder embarcar. a gente tá aqui, na missão São Portugal. E qual que é a expectativa aí da competição? Como você tá? Ah, eu tô bem tranquilo. Tive uma evolução muito boa, principalmente nos pontos que pediram pra melhorar, que eram as costas, né? no conjunto de frente, sempre foi muito bem logeado a cintura. Você viu, né, que eu mostrei que tá bem encaixado já a cintura. E agora é só mesmo secar mais um pouco, finalizar direitinho, que eu acho que no domingo dá. Acho não, tenho certeza. Você vai entrar mais pesado nas competições? Vou, bem mais pesado. Quantos quilos? Creio que uns 5 quilos mais pesados. Caraca, 5 quilos é muita coisa. Aí vocês vão ver uma versão bem renovada de Pedro. Isso aí, Pedro, valeu, irmão. Aqui vamos mais um pouco. O AP que a gente pegou aqui é muito top. Cozinha muito boa. Aqui a gente pegou mais um quarto. E aqui o quarto do monstro. O quarto do Ilha é muito presidencial também, com suíte e tudo. Tá uma bagunça o quarto lá e o Ilha. Ó, essa aqui é a nossa luz pras avaliações do físico. Aqui a gente tem a nossa luz aqui. Aí consegue uma imagem boa pra fazer as avaliações. E aqui é o monstro. O que você tá fazendo aí, Ilha? Aproveitando pra trampar, né? Assessoria. Monstroiazinha. Ó, tá vendo, ó. Já tá pró, mas tá ali na atividade. Quarentena. Ganha pão. Tá bom que esses dias aí de quarentena já deixa todo mundo atualizado, né, monstro? É, né? Tô com o ar zerado, hein? Um milagre. E o bom aqui que eu gostei, de manhã eu acordo pra ver eles, tal, seis horas. A gente tem uma rotina. Depois a gente vai fazer um outro vídeo mostrando bem essa rotina pra vocês. Como que é quatro horas à frente do Brasil. A gente começa a trabalhar cedo. Cara, tá todo mundo dormindo no Brasil. Então quando... Até umas dez horas eu já respondi todos os whats e não tem mensagem chegando. Aí quando a gente vai, né, pras atividades do dia ali. Aí quando volta, daí tá cheio de volta, né? É, tô louco. E como que tá, monstro, esses dias aí? Fala um pouco dos BO das bolsas. Ah, agora tá um pouco mais tranquilo, né, cara? A gente se estressou bastante, né? Desde a saída do Brasil pra cá. Acho que a gente deve ter relatado um pouquinho aí. A saída do Brasil eu não falei, cara. Fale um pouco aí. O que que aconteceu na hora que a gente chegou no aeroporto pra embarcar? Não tá bom. Falaram que não poderíamos fazer conexão em Madrid. Na França. Mesmo faixa apresentando... Era na França, né, a nossa conexão. Ah, é. Desculpa. Madrid era a viagem no interior, né? Em Paris. Foi se apresentando... Um informativo ali, falando que podia e tal. Eles não queriam deixar embarcar. De jeito nenhum, daí... Foi assim, ó... Inicialmente, o nosso voo ia ser por Madrid. Aí um amigo meu que tem empresa de viagens... Ele falou, cara, Madrid não tá fazendo conexão pra brasileira. Vai pela França. Aí... Ele me mostrou lá o site da Latam. Tinha todas as informações e falou, vai pela França. Aí eu fui. Só que quando eu cheguei lá pra embarcar, a gente chegou, os caras falaram pra mim que não podia pela França. E eu tinha as informações, eu tinha visto no site. E daí foi um estresse. Depois de uma hora eles falaram que a gente não ia embarcar. Aí no final eu tive que vasculhar o site, buscar as informações, mostrar no site deles que eles estavam errados. Aí mostrei o teste do Covid, o convite do evento e daí deu certo, né? Aí, na verdade, a gente tinha que também botar o endereço da morada que a gente ia ficar. E meio do baixo não chegou até a hora que a embarca. Aí não deixava ali, tipo, o voo tava saindo e a mulher, não. Porque tem que mostrar isso. Então eu falei assim, moço, a gente fez. Eu falei assim, tá, a gente vai apresentar isso lá. A senhora, é, tem que apresentar lá. Eu falei assim, não. Então a gente embarca e a gente dá um jeito de deixar isso pronto pra apresentar lá. Daí deu uma conversada ali e a mulher deixou. Enfim, ninguém pediu nada. É um link do governo português que a gente preenche por uns dados de onde a gente vai ficar. Fazendo a quarentena. E deu um estresse pra mim conseguir isso. E aqui o que aconteceu? Não pediu nada, até agora, nada. Nem o teste do Covid eles olharam na chegada, só o passaporte. Na França olharam o Covid só, né? Na França, na migração, só olharam o passaporte. Daí pra entrar no voo ele olhou o teste do Covid. E em Portugal, nada. Daí continuando a sequência de BO, perderam nossas bagagens, né? Daí a gente ficou aí três dias sem os medicamentos, sem os hormônios, sem nada. Quem queira ou não queira, afeta, né? Eu, no final da preparação, acabo usando alguns manipulados e umas coisinhas pra dormir. Fiquei sem, então, acabei ficando três dias sem dormir. A gente conseguiu aqui em Portugal. Pessoal, agradecendo manualmente aí todo mundo pela prestatividade, pela correria. que salvaram a gente aqui mesmo. Então, agora tá tudo em ordem. A gente tem em mãos o essencial pra conseguir manter a preparação. Então, agora a gente vai alinhar o físico, porém, atrás desses dias aí perturbados. O físico ainda não tá no eixo. E agora é só dar sequência no trabalho, fazer o nosso melhor e mostrar porque a gente veio pra cá. E o físico? Vai mostrar o físico melhor? Como que tá? Agora tá bagunçado ainda, né? Tem que realinhar aí, né? Não, mas não tem tempo. Hoje é quarta-feira. Não, hoje o físico já tava bem melhor. Hoje melhorou, mas eu cheguei aqui com 134 minutos. Segunda tinha dado uma bagunçada mesmo. Imagina que você competiu com 125. Eu saí de Bahamas com 129, por aí, cheguei aqui com 134. Diz que eu fiz a dieta de dia de descanso, que é basicamente sentado por três dias. Minha canela tava toda inchada aqui de noite, né? Quando a gente chegou. Aí ontem a gente conseguiu encaixar bem a rotina de treino, né? Daí hoje o físico já tava bem melhor. E mais uns três dias começa a ficar bom. Próximo vídeo a gente vai mostrar toda a rotina realmente de como a gente tá aqui. E agora vamos pro lugar mais frequentado da casa. A cozinha. Olha aqui as meninas, a Kaká. Quem conhece a Kaká, é uma atleta minha da Cateria Wellness, que vai competir aqui também. E aí, Zaminha. Esse frango. Esse frango que a Zama faz aqui é muito top. O que mais tem aí, Zama? Para fazer os legumes. Olha isso. E depois as batatas. Olha isso. Pronto, tá pronto. Esse frango que fica muito top. E aí, Zama, como que é o mercado, o valor das coisas aqui que você achou? Baratíssimo. É... Tem mercado tudo quanto é canto, tudo quanto é esquina. Eu digo baratíssimo em compensação a Bahamas. O Bahamas era muito caro. Entendeu? E muito fácil de achar as coisas. Então... E tem bastante opção, né? Vai em um canto, no outro... Aqui, para vocês terem ideia, a gente pagou em um quilo de salmão 11 euros. Lá em Bahamas, a gente pagava em um quilo de frango 30 dólares. Lá era bem pesado, bem puxado. Então é isso aí, galera. Isso aqui. Um pouco da nossa rotina. Nosso AP. Como é que a gente tá aqui. O integral que puxou bastante no AP para a gente. Então por hoje é isso. Queria mostrar um pouco como que foram os nossos primeiros dias. No próximo vídeo, vou trazer para vocês um pouquinho da rotina aqui como é. A gente encaixou uma rotina bem legal de horários aqui. Para tudo funcionar muito bem e as coisas fluírem. Então é isso aí. Mostraram. Aquele estilo blogueirão lá finaliza o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal. Compartilhe, ative a notificação. Vamos fortalecer e acompanhe aí que vai vir conteúdo pessoal.